Classificação livre Estamos começando aqui mais um 15 minutos Um programa cheio de imitações De musiquinhas E de humor E de sexo, drogas e drogas Não, não, entendeu o cachê Bom gente, é isso aí, o 15 minutos começou A gente nem percebeu e ó, o negócio é o seguinte, hein Vou botar moedas aqui de todo mundo Gente, as moedas japonesas são furadas Olha que barato Tô muito dispersivo hoje, né, mas vou ler seu e-mail logo Vou ler seu e-mail ou não chega o e-mail Da Thais Ooureiro de São Paulo Ela diz uma besteira, não vou nem ler E-mail da Mara Garcia de Macaé Olha Macaé, Macaé, grande Macaé Macaé, Macaé Macaé, Cavaleiros com cela preta Pecado Ao pessoal da Barra Ao pessoal do Ilhote Sul Ao Roberto da Tete Submar Só me agradecer Aí ao pessoal de Macaé da Praia dos Cavaleiros Ao surfistas da Praia do Pecado Ao fulano e a fulano Do Macaé Show, é isso aí Ela fala o seguinte Mara Garcia de Macaé Marcelo Quiabo, queria que vocês tocassem uma lambada cantada pelo Dinheiro Preto Ah, meu Deus, mas como é que canta lambada? Tu toca ou você toca pra mim? Isso, muito bem Vamos lá, Quiabo Vamos nessa Chorando se foi quem um dia só me fez chorar, galera Chorando se foi quem um dia só me fez chorar, não chorando estará, alto um taco de humor, quem um dia não soube, mas... Ai, o Dinheiro Preto cantando lambada Fátima Fátima Antunes Dias A direita é um absurdo, o pessoal fica te explorando, escreve pedindo música, você deveria cobrar pra tocar o que te pedem Afinal, você é apresentador e não cantor de botequim B.J.S. B.J.S. Que eu falei pra ele, não vou... Ah, não, obrigado, essa carne não Eu falei pra ele, não, você não vai de jeito... Garçom! Oi! Mais uma aqui, Pabllo Ih, realmente, quer dizer, o pessoal tá cagando, né? Nem aí pra ele, né? E é um absurdo, cara, é bizarro que o cara trabalha e ninguém vê, tipo, futebol com o público feminino Os caras jogando bola, se matando, gol e elas... Ai, olha a roupa daquela mulher, que horror Olha a roupa dela, sem noção, vem no estádio com essa roupa Você não sabe, a Silvinha me ligou, você não sabe o que ela fez E foi gol, né? Pois é, aí me ligou, não me pediu Quanto tá? Não sei qual foi o placar ali Mas você sabe, meu cabelo... Presta, só no jogo, né? O quê? Não, não quer dizer, é um absurdo, né? O cara que trabalha no escritório fala Chefe, eu trouxe relatório, o cara não... Oi, meu querido, o que que é? Eu trouxe relatório, não, pode dar Ninguém ouve você, que coisa angustiante, né, cara? E banda de garagem, tem muita banda de rock de garagem Mas não tem banda de música clássica de garagem Mas não, olha, eu só tirava 10 na escola Tinha dois outros amiguinhos que só tiravam 9.8 Então a gente se juntou e fez os Vivaldes A gente mora aqui em São Bernardo Estamos aqui no bairro de Marques Essa pequena garagem Nós fazemos aqui os nossos ensaios Vamos lá, galera! As mulheres... Ai, lindo! E quem escreveu dizendo que não é Vivalde vai tomar um excluir e-mail Porque eu mandei qualquer coisa, né? É verdade, é isso aí, é isso aí E-mail Joana Ferreira de Teresina Piauí Adinei, você toca muito bem Eu toco comigo, não Não toco muito bem Ah, mas que safadeza é essa? Que coisa mais heróica? Já pensou em gravar um disco? De repente poderia assinar com uma grande gravadora Ganhar disco de platina e fazer mil exigências no camarim Eu quero no meu camarim 37 sandálias tamanho 25 Mas Marcelo, você calça 42, não interessa Eu quero as sandálias 25 Vá pegar, marrões Marrões com sola azul 37 sandálias tamanho 25 Marrões com sola azul Não quero saber por quê É pra ter É pra ter E quero a moeda japonesa furada Tá bom? E quero 100 moedas de 1 real E 10 moedas de 10 centavos de dólar E o que que você quer? Ah, rapaz, eu quero só umas grúpes Umas grúpes, umas grúpes Você quer uma loura, uma morena, uma ruiva O que mais? Ué, mano, tem que ter as grúpes Um rapaz também? O que é isso? O que é safadeza? Já inclui Lista de exigência de artista é muito outro O cara é completamente louco O que que eu vou pedir? O que eu vou pedir? Joana tá por favor Joana, hoje em dia, o negócio é o seguinte Hoje em dia o esquema é ter um myspace Pôr o teu clipe no YouTube Divulgar no Twitter pra vender no iTunes Hoje em dia é isso É, mas é que, como diria O grande brother quiabinho Todo dia partitura Tem que ter partitura E o quiabinho, tô falando em quiabinho O grande vitórico Tocou num ponto muito interessante Que é o seguinte Que músico faz partitura pra se comunicar Então o músico tem uma língua que é só dele O cara mete lá aquela clara de sol Que eu vou fazer errada Tipo, ó que clara de sol bonito O cara faz aqui uma partitura Escreve um negócio Já vou mostrar pra vocês o que que é Aí o cara consegue ler isso aqui Isso aqui quer dizer alguma coisa pra ele Pra mim não quer dizer nada Não é pra ele, eu quero que é Ó, 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 né? Consegue Eu fico pensando se os caseiros, né? Os caseiros tivessem a língua dos caseiros Eles fizessem assim Aí sim, ó, 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 ô, ó, 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 ó Aí a gente vai zerrer o cavalo Lá vai pegar a célula, vai zerrer o cavalo A gente vai zerrer um cochilo Aí vai fazer o almoço aqui Vai dar uma patroa Pá, de noite Fazer a colheita na horta Fazer por senza Fazer por senza É linguagem do caseiro Só o caseiro com Compreência aqui, ó Tá? Às vezes tem um caseireiro, tá? Ah, muito legal. Agora o negócio é o seguinte, complicado para o músico viver de música, né? A maioria das vezes são poucos, né? Viver do processo criativo você vive, agora de música é complicado. É muito complicado. Que bonita a sua frase, vou pensar nela. Gente, eu vou perguntar um negócio para vocês. Na sua opinião, diga uma coisa, dá para viver de música? Eu acho que dá para viver de música, sim. É claro, nós somos milionários, ganhamos rios de dinheiro. É muito difícil viver de música hoje em dia, principalmente no Brasil. Dou aula, eu trabalho com produção de áudio. Atualmente, depois de 15 anos de carreira na noite, já conquistei meu espaço. É time de música à noite e trabalho de dia. Músico não ganha dinheiro, não. Quem ganha dinheiro mesmo é artista. E a gente está nessa. Eu fiz um show em Belo Horizonte, o cara pagou em cheque. Cheguei aqui no Rio, cheque era sem fundo. Brincadeira. Um hobby remunerado, mas, acima de tudo, é um trabalho muito profissional. Oi, o melhor de tudo é o cachê, sempre um pãozinho com mortandela. Nunca vem dinheirinho, né? É ótimo, dá para viver. É bem complicado, mas quem ama e quem tem fé, consegue. Com certeza, dá para viver de música assim, porque a gente faz com amor. Então, no final, tudo dá certo. Não acredite no seu sonho. Ah, rapaz, é aquilo, mas também é aquilo, né? É muito mais legal você viver de várias coisas do que viver só de uma só, né? É, mas no intervalo agora eu vou mostrar como dá para viver de música. Presta atenção. Até daqui a pouco.